Hoje é o Dia Nacional do Diabetes, data destinada à prevenção e conscientização sobre a doença que afeta cerca de 10% da população brasileira. No início, a manifestação de sintomas pode ser silenciosa. Exames de rastreio e bons hábitos para manutenção da saúde, muitas vezes negligenciados, diminuem a subnotificação dos casos. Estima-se que uma em cada três pessoas tem diabetes e não sabe. Sobre este assunto, eu conversei com a endocrinologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Priscila Kukie. Diabetes, na verdade, é o fato de você ter uma glicose alta no sangue que não consegue ser usada pelas células de maneira adequada. A glicose é a principal fonte de energia que a gente tem. Então, se a gente não consegue utilizá-la de maneira adequada, essa glicose fica alta no sangue. E isto é o diabetes. Por que acontece o diabetes? Existem alguns tipos de diabetes, mas os mais frequentes são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é aquele diabetes autoimune, onde há uma destruição das células do pâncreas, que é quem produz a insulina, que faz com que a glicose entre nas células. Então, é uma falta completa de insulina por destruição do pâncreas. Já o diabetes tipo 2, que é o mais frequente, corresponde a praticamente 90% de todos os diabetes, é uma dificuldade da ação dessa insulina por uma resistência a essa ação. Então, a insulina, ela até existe, mas ela não age de maneira adequada e, quando chega num limite, essa glicose acaba ficando alta no sangue, levando ao diabetes. Quais são, então, os sintomas e os sinais que devem despertar a nossa atenção, que podem levar a uma suspeita de diabetes? Os sinais clássicos de diabetes são muita sede, muita fome, muita vontade de urinar e uma perda de peso meio inexplicada, apesar de estar com muita sede, muita fome, acaba levando a uma perda de peso. Pode ter alteração visual, turvação visual. Esses são sinais clássicos de um diabetes descompensado. Quais são os dados referentes à porcentagem, ao número da população que é diagnosticada com diabetes? E, para se fazer esse diagnóstico, é um exame, é um controle mais rotineiro? Estima-se que, em torno de 10 a 11% da população brasileira apresenta diabetes. Então, se a gente for pôr isso em números, você imagina aí, em torno de 20 milhões de pessoas aí com diabetes no Brasil. Bastante, né? Isso é muito atribuído também à grande epidemia de obesidade, que em torno de 50% da população brasileira, por exemplo, está com excesso de peso ou obesidade. A obesidade e obesidade é uma das principais causas de desenvolvimento de diabetes. E, para que seja feito o diagnóstico de diabetes, é necessária uma dosagem laboratorial de glicose sanguínea. Apesar dessa presença não tão expressiva desse diagnóstico de diabetes, é uma doença grave. A gente deve ficar muito alerta para a prevenção e para os cuidados do diabetes. Não é uma doença que pode ser negligenciada. De maneira nenhuma, é uma doença gravíssima, uma das principais causas de morte e de morbidade, assim, para você ter ideia, é a principal causa de cegueira não congênita, ou seja, que você não nasce com ela. Principal causa de diálise no mundo, secundária também, porque não nasce com doença renal. É uma causa grave de amputações, leva a doenças macrovasculares, que são doenças cardíacas, infarto, derrame. Então, é uma doença que mata muito e que também leva a muita morbidade, levando, enfim, a gastos enormes na saúde, perda de dias de trabalho, cuidadores, enfim. É um impacto muito grande e não pode ser negligenciada de maneira nenhuma. E é preciso fazermos o rastreio disso, porque nem sempre a gente consegue detectar só porque tem sintomas. Muitas vezes, quando os sintomas vêm, já tem diabetes instalado há alguns anos. E o que existe hoje de mais moderna e avançada em relação ao tratamento do diabetes? Em relação ao tratamento do diabetes, como eu disse, a gente tem alguns tipos de diabetes, mas quando a gente faz principalmente o tipo 1 e o tipo 2, o tipo 1 é aquele que tem destruição completa do pâncreas, ou seja, o tratamento precisa ser insulina porque o pâncreas não produz mais insulina. Então, nesses pacientes, a insulina várias vezes ao dia. Aqueles pacientes com diabetes tipo 2 podem, muitas vezes, serem tratados apenas com mudança de estilo de vida, então, com alimentação saudável, restrição calórica, atividade física, perda de peso, obviamente. Mas, muitas vezes, é necessário lançar mão de medicações e a gente tem uma gama grande de medicações que podem ser usadas a depender do contexto do paciente, do contexto socioeconômico, enfim. Porque algumas medicações, temos algumas medicações mais novas e muito efetivas aqui, infelizmente ainda com custo elevado. Estima-se que uma em cada três pessoas que tenham diabetes não saibam que tenham. Então, é importante que exista um rastreamento ativo da população para que possa ser detectado esse diagnóstico e tratado o mais precoce possível. Que quanto antes tratado e controlado, isso evita, a gente tem dados robustos disso, de que o bom controle da glicemia evita ou, pelo menos, posterga o aparecimento dessas complicações. Crianças e adolescentes também têm um diagnóstico frequente detectando diabetes. São diagnosticadas muito mais frequente com a diabetes tipo 1, que é essa destruição do autoimune. Mas, devido a essa epidemia de obesidade na infância, já a gente tem um aumento importante de crianças com diabetes tipo 2 na infância. Tanto é que hoje é indicado, sim, que se faça o rastreio dessas crianças a partir dos 10 anos de idade, se ela tiver excesso de peso e é mais algum fator de risco. Por exemplo, uma história familiar de diabetes, algum outro sintoma que sugira, ou sinal que sugira que ela possa ter diabetes, ela deve já começar a fazer o rastreio com dosagem de glicose no sangue. Obrigado. Obrigado. Obrigado.